Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom pessoal, eu vou fazer aqui em casa hoje uma ricota caseira, tá? Então vou passar para vocês aqui como que eu faço essa ricota caseira e ela é super facinha, vocês vão até se espantar, viu? Da facilidade que é de fazer essa ricota, tá? Então o que que eu vou utilizar aqui? Eu vou colocar dois litros de leite e vou utilizar também o vinagre de maçã, só que o vinagre de maçã ele não tem uma quantia assim muito certa não, tá? Geralmente para cada litro de leite vão assim quatro colheres de sopa de vinagre de maçã, mas você tem que colocar aos poucos porque vai depender também muito da qualidade do leite e tal, tá bom? Então eu vou colocar esse leite aqui ó, Jussara, eu tô usando aqui o integral, para as pessoas que gostam de um queijinho mais magro e tal, pode colocar aquele desnatado ou o semi desnatado, tá bom? Bom, eu vou levar então dois litros de leite lá para ferver e quando ele estiver fervendo eu volto e dou a sequência aqui da receita, ok? Bom pessoal, ó, o leite já tá levantando fervura aqui ó, então eu vou desligar e vou agora colocar o vinagre, tá bom? Bom pessoal, para que fique mais fácil de vocês acompanharem, então ó, eu vou deixar aqui inclusive com essa natinha do leite né, que junta em cima quando a gente ferve, eu vou acrescentar aqui agora as colheradas de vinagre, tá? Eu tô usando aqui o vinagre de maçã, tá bom? Mas poderia ser um outro, qualquer outro vinagre, tá? Então duas colheres, três colheres, fica meio sem jeito aqui para mim, que eu tô usando a mão ao contrário, quatro colheres e a gente vai mexendo para ver quando é que ele vai ficar coalhado, né? Cinco colheres, a gente logo percebe quando ele coalha, a gente logo percebe, tá? Então não é difícil de ver ponto não, tá? Seis colheres e sempre coloca e mexe, tá? Sete colheres, oito colheres, nove, tá quase lá, dez colheres, onze colheres, olha pessoal, eu tô percebendo aqui que já deu uma boa coalhada aqui no leite, não sei se vai dar para vocês verem, mas olha, olha só como o leite tá todo talhadinho, tá vendo? Então, o que que eu vou fazer agora? Agora eu vou tampar esse leite aqui e vou deixar ele mornar, tá bom? O que que vai acontecer? Vai acontecer que o soro do leite, ele vai subir todo, tá? Então a popa mesmo, né, desse leite, ela vai ficar embaixo assim na panela, tá? Então, daí vai ficar super fácil da gente poder colocar para coar, tá? Esse leite. Então agora eu vou tapar, né, esse leitinho aqui e vou esperar ele esfriar, tá? Ele fica mais para frio do que para quente, tá bom? Um morninho, bem morninho mesmo, tá? Aí eu já volto com vocês. Bom, eu vou mostrar para vocês também uma vaselinha que eu fiz aqui em casa, porque eu não tenho os apetrechos de fazer queijo e nada mais, né? Essas coisas assim a gente não tem porque, tipo, é bem profissional, né, essas coisas. E como a gente tá fazendo bem caseiro, então o que que eu fiz? Eu separei esse potinho meu que eu tenho aqui, ó, em casa. Ele é bem velhinho já, daí eu resolvi utilizar ele. O que que eu fiz? Eu furei todinho essa parte de trás dele aqui, ó, no fundo. Eu furei inteirinho, então ficou parecido com uma peneira, tá? Então, quando eu tiver coado o leite lá e ficar só aquela massinha mesmo do... para fazer o queijo, eu vou colocar ele aqui para ele dar uma escorridinha, tá? Então, quem quiser pode fazer até com um potinho de margarina, tá? Dependendo da quantidade aí de queijo que vai fazer. Eu aqui fiz dois litros, mas vocês poderiam estar fazendo com um litro, entendeu? Então, a quantidade também é muito de preferência de vocês, tá? Então, eu vou tampar esse leite aqui agora e só volto com vocês quando o leite estiver morninho, ok? Pronto, meninas, ó, voltei aqui, ó. Agora o leite, né, o leite coalhado, ele já esfriou e ele ficou desse jeito aqui, ó, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou, então, peneirar. Eu ia peneirar nessa peneirinha minha aqui, ó, só que ela é muito pequenininha. E como eu fiz dois litros de leite, então eu acho que vai... eu teria que peneirar em duas vezes. Então, para não precisar peneirar em duas vezes, eu peguei essa um pouquinho maior aqui que eu tenho, que a trama dela também é bem fininha, tá? Então, eu vou colocar ela ali naquela panela e vou peneirar aqui, tá? Peneirar aqui. E agora, meninas, ó, eu vou deixar escorrendo agora esse líquido. Ele sai um soro. Deixa eu passar para essa panela aqui, para escorrer. Agora eu vou deixar nessa panela escorrendo ali, ó. E ele sai esse líquido aqui, ó, que é o soro do leite, né? Então, esse soro aqui eu vou desperdiçar, tá? Vou jogar fora. Eu não vou utilizar ele. E só o que eu vou utilizar mesmo é essa... é essa massinha aqui, né? Esse coalho, né? Então, ele ficou desse jeito, ó. Vou mostrar para vocês bem de pertinho. Ficou desse jeito. E agora, eu vou deixar com que esse coalho, ele... ele escorra bem. Então, eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz. Eu vou cobrir aqui e vou deixar ele escorrendo um pouquinho, para depois eu poder levar ele lá naquela forminha que eu mostrei para vocês, que eu deixei ela toda furadinha, tá bom? Então, eu vou dar uma... né? Vou esperar ele escorrer bastante aqui, essa aguinha, tá? Ela escorre bastante. Aí, eu volto com vocês quando ela estiver bem escorridinha, tá? Pronto, pessoal, ó. Ele já deu uma boa escorridinha aqui, ó. Então, eu falo assim para vocês, ó. A ricota... Aí, pessoal, eu vou falar para vocês o seguinte, ó. Que dessa receitinha aqui, ó, a gente pode tirar tanto a ricota como o queijo cottage, que a gente paga super caro no supermercado, né? Então, só que a diferença é agora no final que a gente vai fazer, tá? O queijo cottage, ele já poderia ser tirado daqui, ó, e colocado numa vasilhinha, colocar um pouquinho de sal e conservar ainda um pouquinho do líquido dele. Ele fica mais molinho, assim, do que a ricota, tá? Então, o cottage, ele é um queijinho que ele ainda fica com um pouquinho de soro, tá bom? Então, nessa receita, você poderia fazer tanto o cottage como a ricota, tá? A diferença da ricota é que a ricota a gente deixa ela escorrer mais, ela fica mais sem o líquido, entenderam? Então, bom, aqui eu só vou fazer mesmo a ricota, tá? Então, eu já vou mudar ela para aquele outro recipiente para que ela continue assim, então, soltando o soro, tá? Bom, tem gente que gosta de consumir a ricota sem nenhum tipo de sal, assim, né? Nada salgado, nenhum temperinho, nada. Só a ricota pura. E tem gente que gosta dela temperadinha e tem gente que gosta dela só com o sal, tá? Tem gente que coloca sal temperado e tal. É muito gosto aí, tá bom? Aqui em casa, eu só tempero ela com um pouquinho de sal, tá? E o sal é a gosto, gente. Você tem que ir colocando de pouquinho em pouquinho e é sempre a gosto, tá bom? Bom, então eu vou mudar lá para a vasilhinha que eu tenho aqui em casa, que ela é toda furadinha, para ela poder escorrer, tá? Mas antes disso, eu vou colocar uma vasilha e vou misturar o sal nela. Pessoal, ó, para essa quantia aqui que eu fiz, né? Que é dois litros de leite, eu vou colocar mais ou menos, ó, uma colherzinha e uma pitadinha mais, uma colherzinha e meia, tá? De sal. Então, agora eu vou aqui, ó, misturar esse sal na massa. Fica uma massinha, assim, bem gostosinha de mexer até. Então, meninas, ó, se fosse o cottage, vocês já tirariam daqui, colocariam num pote e já estaria pronto o queijo cottage, tá? E eu, como eu vou fazer a ricota só, então eu vou deixar lá naquele outro potinho meu e vou prensar, dar tipo uma prensadinha nele para ele escorrer, tá? Então, como eu fiz os buraquinhos no pote, ele vai ficar, mesmo que dentro da geladeira, ele vai ficar escorrendo, tá? E agora, a gente vai levar esse queijo, a ricota, na geladeira, tá, gente? Então, assim, ó, essa ricota, ela dura, quer dizer, dura nada, viu, gente? Porque eles comem tudo. Mas, falando sério, né? Mas essa ricota aqui, ó, ela dura na geladeira uma semana, tá bom? Então, uma semana você pode consumir essa ricota, o queijo cottage, se você fizer, você pode consumir ela em uma semana, tá? Mas eu acho que não, porque ela não tem conservante, não tem nada, né? Ela é bem naturalzinha, bem... Olha lá, gente, ó, como ela já começou a pingar ali, tá vendo? Por isso que é bom os furinhos ali. E eu uso a própria tampinha pra poder deixar vazando, tá? Bom, gente, agora eu vou levar na geladeira, depois eu mostro pra vocês como ela ficou prontinha assim pra gente comer, tá bom? Bom, pessoal, agora, o que que eu vou fazer? Eu coloquei um papel absorvente nesse pratinho aqui, ó, e vou colocar a vasilha com o queijo, e dentro aqui, ó, eu coloquei outro papel absorvente, que eu já vou virar ele, ó, acabei de colocar, ele já encharcou, ó. Vou virar ele e vou colocar a tampa, só que eu tô colocando a tampa virada assim, ó, pra entrar em contato mesmo com o queijo lá, tá? E vou colocar esse potinho de água aqui em cima, pra quê? Pra que dê uma prensada nele ali, e ele solte mais a água lá embaixo. Então, eu vou levar desse jeitinho lá na geladeira, ó, e aí ele fica prensadinho ali, ó, enquanto eu deixo ele gelar, tá bom? Bom, pessoal, eu tô voltando aqui com vocês, ó, eu já tirei, então, a ricota lá da geladeira, tá? Ela ficou de um dia pro outro, assim, ó, com a vasilha pesada em cima, né, e o papel absorvente aqui em cima dela, tá? Então, olha, ele saiu assim, ó, todo molhado, tá bom? E embaixo também, ó, embaixo também deixei com papel. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar a ricota aqui nessa vasilha minha que eu tenho aqui de queijo, tá? Então, eu vou colocar a ricota aqui, e já volto e mostro pra vocês. Bom, já mudei, né, de vasilha lá, ó, e a ricota, ela ficou desse jeitinho, ó, eu já tirei ela. Ela fica uma ricota bem macia, assim, sabe? Bem, bem, bem gostosa mesmo. Mas se você deixar ela na geladeira, deixar ela saindo bem a água mesmo, secando bem a água, ela fica mais durinha, viu, gente? Mas como a gente gosta dela bem maciazinha, então eu já tirei ela, tá? Pra mostrar pra vocês também, né, que pode sim comer ela no outro dia, tá? Bom, gente, ó, assim ficou a ricota. Eu vou depois cortar ela e vou mostrar pra vocês ela cortadinha, tá bom? Pessoal, já peguei a faca aqui agora, ó, eu vou cortar a ricota, porque o outro dia eu fiz o vídeo do brigadeiro, né, e as meninas brigaram comigo, porque eu não cortei o brigadeiro. Bom, pessoal, agora eu vou cortar aqui, então, né, a ricota pra mostrar pra vocês como é que ela fica, tá? Ela fica uma ricota bem macia, ó, vou cortar aqui, o quadradinho da ricota. Super facinha de fazer, viu, gente, ó? Uma mão é duro, né, você cortar aqui e tirar. Bom, gente, ó, deixa eu ver se eu consigo levantar. Ó, ela fica assim, ó. Tá vendo? E ela fica uma delícia pra passar no pão, viu, gente? Eu não vou nem tirar ela daqui, ó, porque eu não peguei nem pratinho ainda, só cortei mesmo pra mostrar pra vocês, tá? Então, ó, ela fica uma ricota bem macia mesmo, bem gostosa pra passar no pão, tá? Olha, só pra vocês terem uma noção da, né, da maciez dela, assim. Fica muito gostosa. Gente, façam, viu? E quem gosta de comer a ricota temperada, assim, pra passar na torradinha, ela fica maravilhosa, gente. Bom, isso sem contar, né, no custo-benefício, né, gente? Ela sai muito mais em conta, tá? Só pra vocês terem uma noção, né, de tamanho da ricota que eu fiz. Olha a minha mão, a ricota, ó. Ela fica bem grandinha, ela fica maior do que a que é vendida no mercado, que ela é um pouquinho menor. E, gente, vamos combinar? O litro de leite, o mais caro, né, que tá o quê? Três reais, né? Quanto é que tá um vinagre, gente? Olha lá, um vidro de vinagre. Quanto é que tá? Né? Deve tá uns dois e pouquinho? Se tiver, três reais. Então, gente, fica bem em conta. Pra você comprar uma ricota desse tamanho no mercado, você vai pagar uma fortuna, tá bom? Então, compensa muito a gente fazer em casa. E se você gosta dela temperadinha, numa torradinha, ela fica uma delícia, tá? Como tempera? Vai cortar o cheiro verde, corta o cheiro verde, né, a cebolinha, a salsinha, um pouquinho de pimenta do reino, amassa a ricota assim num prato e faz tipo um patê, tá bom? Que fica uma delícia. Ela fica perfeita mesmo, gente. De verdade, tá bom? Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado aqui da minha receitinha, né, de ricota caseira. A gente sempre faz aqui em casa e o povo aqui adora, tá? Ela fica perfeita também, gente, pra comer com doce, tá? Com doce de banana, doce de goiaba, enfim. Gente, perfeita. Pode fazer, eu garanto pra vocês, tá? Assina embaixo aí, tá bom? Dessa receitinha aqui pra vocês. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa minha receitinha de ricota caseira, que dá também pra fazer o queijo cottage, tá bom? Não se esquecendo do queijo cottage, tá? Que eu falei já no... ali atrás no vídeo, tá? Um beijo pra vocês e até mais! E aí E aí E aí E aí Obrigado.